Vê que o frio é maior, quando não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz dizendo, já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar, quando a gente ama é assim Briga se separa, quebra a cara e volta Vê que sem o ouro a vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Jantar, luz de vela, champanhe com cerveja A vida inteira, o nosso amor de sobremesa